A mulher brasileira é linda, uma beleza exótica, uma beleza única, uma mistura de raças. Agora você pode ficar mais bonita ainda com o auxílio de Letícia Herr. Venha pra cá, converse com os profissionais. A gente tem o Lúcio à sua disposição que acabou de chegar de Londres com muitas dicas. Tem a Letícia, tem a Tati, tudo pra que você fique realmente mais bonita. Seguinte, hidratação, você chegando aqui na Letícia Herr vai ganhar de presente. Sim, mas você tem que falar a palavrinha mágica que é eu vi o comercial no Upshop. Consultoria, eles vão fazer uma análise no seu cabelo, vão olhar o fio, vão ver o que precisa ser feito, também não vão te cobrar nada. Gente, aproveita os profissionais, aproveita essas dicas, é de presente. E mais um pra finalizar é o seguinte, escova no seu cabelo, uma escova que vai transformar, que vai deixar com brilho, você vai adorar e vai indicar pra todo mundo, por apenas R$ 25,00. Tem localização excelente e estacionamento próprio pra você. Mas fale que assistiu o comercial no Upshop Escova, a R$ 25,00, hidratação de presente e consultoria pra você.